Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o Alinha Deck da Macau que a gente está usando pra instalação desse deck O que acontece? Nenhuma régua de deck é 100% reta Isso aí, nenhuma régua de madeira na verdade é 100% reta Então sempre você vai chegar em partes da obra que você vai precisar chegar uma peça mais perto da outra E aí o que a gente faz? A gente usa primeiro o espaçador, que é esse aqui E aí a gente usa o Alinha Deck Aqui está meio complicado porque eu estou com só uma mão Mas olha como é que ele funciona Colocando ali na viga, né? A gente colocou ali, puxou Acho que apertou muito Aí a gente tem que regular um pouquinho melhor Aí ó, na medida certa Travou Sem uso de muita mão de obra Já tem o espaçamento correto Pra gente finalizar o deck Dá uma madeira bem mais fácil Olha, foi o trabalho aqui Ajudando o pessoal Então Tchau, tchau.